Música Subi a tribuna para falar sobre as dificuldades que os pacientes que precisam fazer hemodiários em Anápolis estão tendo. O Instituto Nefrológico soltou uma nota dizendo que a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, não está fazendo os devidos pagamentos para que possa ter o tratamento para esses pacientes que precisam fazer hemodiários. Dizendo ainda que sugerem que esses pacientes possam procurar outros estabelecimentos ou até mesmo fazer transferências desses pacientes. Então solicitei que solucione o problema, Poder Executivo, Secretaria de Saúde, solucione esse problema da falta de pagamento e solucione definitivamente também o tratamento fazendo hemodiários a esses pacientes que necessitam aqui em Anápolis. Música